Todos nós precisamos de uma máscara para viver. A vida em sociedade seria absolutamente inviável se nós nos apresentássemos uns aos outros de forma 100% natural. Por isso, desde muito cedo, aprendemos a esconder certos aspectos do nosso ser espontâneo. Esconder. Esta é uma das principais funções de uma máscara. Quando estamos com ela, evitamos que as pessoas vejam aquilo que não queremos ou não podemos mostrar. Mas a máscara também serve como meio de proteção, tanto para nós mesmos quanto para os outros. De fato, muito precocemente nós percebemos que existem em nós determinadas inclinações que precisam ser contidas porque podem nos colocar em risco. Quando temos a sorte de crescer em um ambiente estável, pacífico, confiável e seguro, a máscara que construímos para viver é meramente instrumental. Ela é vivenciada como uma simples ferramenta de ocultação necessária e proteção cautelosa. Por outro lado, quando temos o azar de passar a infância num ambiente conturbado, violento, negligente ou inseguro, passamos a nos confundir com a máscara. Afinal, ela acaba se tornando um meio de sobrevivência e não apenas um recurso necessário para a relação com os outros. Uma criança que vive num lar marcado por violência, por exemplo, se vê obrigada a trocar, trocar o seu modo espontâneo de ser pela máscara, a fim de se proteger. Ou seja, ela recorre à máscara não pela necessidade natural imposta pela relação com outras pessoas. Ela recorre à máscara por medo. Medo dos adultos à sua volta, mas também medo de si mesma. Afinal, quando o ambiente não é seguro e confiável, passamos a olhar para os nossos impulsos naturais como essencialmente perigosos. Infelizmente, esse medo que leva uma pessoa a usar a máscara para sobreviver não desaparece com facilidade. Por isso, mesmo saindo do contexto hostil em que foi criado, o sujeito pode não conseguir abandonar a máscara como refúgio e passar a usá-la apenas como ferramenta. O medo infantil dos ataques do ambiente leva a pessoa a viver o tempo todo no modo máscara, renunciando totalmente aos seus desejos e inclinações espontâneos. Esse é o seu caso? Que lugar a máscara ocupa na sua vida? Mera ferramenta de adaptação ou recurso indispensável para a sobrevivência?